Você sonha com autoridades políticas? No card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com política e políticos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta perguntou por que ela sonhou com o presidente Lula. Ela quer entender o porquê de ela ver o presidente Lula no sonho dela. Bom, elementos e sentimentos são relevantes na busca por desvendar o que o sonho quer passar. Bom, a causa mais provável que seja o presidente Lula figurar lá no seu sonho é a tomada de decisões dele, que pode afetar positivamente ou negativamente a sua vida. Suponhamos que você esteja esperando participar do programa aí para ter uma casa do governo. Aquele programa lá que financia casas para pessoas de baixa renda. E você sonhou com o presidente Lula, mas você viu elementos e sentimentos positivos. Poderia um sonho como esse ser uma resposta positiva de integração do seu nome ao programa de construção de casas populares. Mas, quando você tem sentimentos e elementos negativos, então, as decisões que ele está tomando lá em Brasília podem impactar aí o seu projeto, o seu destino. Então, não tem como extrair uma interpretação mais precisa, mais ampliada, com um relato tão sucinto. Mano, sonhei com o Lula, por quê? Essa é a pergunta. Então, reflita, pergunte para si mesmo o que o presidente Lula representa para você. Suponhamos que, do seu ponto de vista, o presidente Lula seria sinônimo de corrupção. Então, seu subconsciente pode estar chamando a sua atenção para assuntos que envolvam honestidade. Ou, vai que você veja a figura do presidente Lula como o salvador da pátria, a pessoa que ajuda os mais necessitados com sentimentos, com elementos positivos. Um sonho como esse, somados os fatores, pode representar ali o solavanco da sua vida social. É muito positivo quando você sonha que está caminhando ao lado de um político, quando você aperta a mão de um político, quando você é amigo de um político em sonho. Para saber o que o seu sonho representa na essência, é preciso saber o que houve lá relacionado à figura do presidente Lula. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilha mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto vem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Um sonho com uma figura política central, como o presidente Lula, pode também estar chamando a sua atenção para a política pela qual você vem atuando na vida desperta. Elementos e sentimentos positivos podem destacar o seu formato político como positivo. O seu timbre psicológico com o qual você trabalha no seu mental seria positivo. Mas poderia ser o inverso se os sentimentos e as emoções foram negativas. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.